Mas, senhor presidente, também quer aqui me manifestar contra atitudes da Prefeitura de Manaus e da Prefeitura do município de Parintins. Em Manaus, a Prefeitura quer retirar dezenas de pequenas bancas, pequenos comércios, ambulantes, lanches, feirantes, que estão há muitos anos, alguns há 20 até 30 anos, atuando no bairro da Cidade Nova, e agora a Prefeitura quer simplesmente retirar esses trabalhadores. Ora, eles precisam ter um tempo para conseguir um outro espaço. A Prefeitura deveria, nesse momento, ajudar a encontrar uma solução que pudesse garantir a continuidade das suas atividades, o sustento da sua família. É injusto que, nesse momento tão difícil, de fome, de desemprego, de desesperança nesse governo, a Prefeitura haja dessa forma. Tem que ajudar essas famílias. Se é para remodelar, modernizar, mudar aquela área, que se faça, mas respeitando direitos, respeitando a vida, respeitando, portanto, aquelas famílias. A mesma coisa acontece em Parintins, na chamada Praça dos Bois, também. Tem feirantes, permissionários, que estão há muitos anos, também estão querendo que se saia imediatamente, que a Prefeitura quer fazer um outro projeto, mas também não pode abandonar aquelas famílias. Eu já procurei a Defensoria Pública do Estado para ver essas duas situações, para ajudar essas famílias, para defender o seu espaço de trabalho. Portanto, é o momento que nós temos que garantir renda, trabalho e emprego para trabalhadores e trabalhadoras.